Salve pessoal, aqui é o Ferrez mais uma vez. Hoje vocês vão conhecer a nova casa da Comic Zone, da nossa editora. Sejam bem-vindos aí, espero que vocês curtam, tá? A nossa nova casa, ainda tá, né? Vou tirar aqui porque só tem eu e o Ataíde. Olha o Ataíde aqui, ó. E aí Ataíde, beleza? Tudo. Dando um talento aí na jardinagem? É, dando uma limpeza geral aqui. Olha que legal. Olha, nós temos uma árvore muito... Que árvore é essa, Ataíde? Pitanga. Pitanga? E a outra aqui, não me lembro o nome aqui, não. Mas é fruta também? Não, a pitanga é fruta e essa aqui só árvore mesmo pra dar sombra. Ah, só pra dar sombra. A pitanga também tá ajudando a sombra. E daqui a pouco tá chegando as flores, né? Isso, pra plantar a jardineira ali do lado da grade ali. E a gente fazer uma... Forra a sombra aqui, vai ficar lindo. Oh, dá a hora. Obrigado, Ataíde. Ataíde tá sempre dando um talento aqui, né? A gente, a primeira coisa que vai trazer pra casa, a todos vocês, Comic Zoneers, são flores. Que a gente quer flores no caminho de vocês e flores no nosso caminho. Então nós vamos encher aqui esse quintal de flores, pra combinar com as árvores, tudo na entrada, certo? Eu também trouxe uma coisa muito legal. A primeira coisa que vai ter aqui na casa, que eu vou mostrar pra vocês colocando, é uma placa escrito Bienvenidos, uma placa argentina, que quando eu fui pra Argentina comprar os primeiros direitos da Comic Zone, eu comprei essa placa, que eu queria estar na editora com essa placa. Então eu guardei pra gente pôr na casa e ter a primeira coisa, esse chamamento com os argentinos, né? Porque a gente tem tantos autores argentinos. Olha aqui, essa aqui é a sala principal, certo? Isso aqui vai ser a sala do chefe, né? Então eu vou estar aqui, ó. Estamos reformando tudo, estamos fazendo a parte toda de fiação, tudo, né? Vocês sabem como casa... Eu gosto de casa velha, casa antiga, ó. Relíquia, então nós estamos descascando tudo aqui. Vai vir uma pintura aqui monstra, certo? Pra poder deixar bem bonito e a gente colocar os quadros dos autores originais. Aí a gente vai ter os quartos que são o começo do estoque, certo? Ó, uma parte do estoque. Essa parte aqui vai ser a sala do Fernando. Essa sala vai ser a sala do Fernando. Então vamos reformar nela também, beleza? Aqui tem um banheiro, ó. Um banheiro aqui. E eu estou muito feliz de mostrar pra vocês a nova casa da Comic Zone. Porque, mano, afinal são vocês que propiciaram tudo isso pra nós, né? Eu e o Thiago não teríamos como fazer tudo isso se não fosse a fidelidade de vocês, né, mano? Vocês chegarem em cada lançamento, em cada quadrinho novo, em cada... Né, mano? Fazer o sucesso de cada quadrinho que a gente trabalha. Essa aqui é mais uma sala, um hall, né? De entrada. E eu vou mostrar a cozinha, mano. A cozinha aqui, certo? Ó, cozinha antigona, com a cara da editora, ó. Ó o Anderson aí, ó. É. O Anderson é o nosso cara de mídia, né, Anderson? Nois. Suave. Quanto tempo você trabalha com mídia? Nossa. Má, um pouco. Vídeo mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nossa. Vídeo mais de 20 anos. O Anderson também trabalha no meu canal, também, junto com o Ricardo Seco. É. Dá aula pra ter vindo aí, ó. E também é personagem de videogame, né? Tô no jeito aí. Tá ligado? E, Rafa, eu vou mostrar aqui agora pra vocês a parte de baixo da estrutura da casa. Onde estão chegando os paletes pra guardar tanto os nossos lançamentos como o nosso estoque. Beleza? Ó. Essa aqui vai ser uma parte de infantil, né? Quando vir alguma criança de autor, algum convidado infantil, a gente tá preparando uma parte pra criança. Que vocês sabem que eu, né, tenho uma coisa com criança que traz uma energia positiva. Essa aqui é uma sala de estoque, a gente tá tirando tudo, armário, todas essas coisas, pra fazer a primeira parte do estoque. É grande, Rafa. O valor é câncer. Pra quem tava num andar só, né, numa salinha só. Ó. Esse aqui é o banheiro do Fernando. Tem o chuveiro. O Fernando vim da academia, né? Pra quem não sabe, o Fernando trabalha com a gente na parte fiscal. Ó. Esse aqui é mais uma sala de estoque. Que a gente tá organizando tudo, pintando tudo. Certo? Mais uma parte de estoque. Quadrinho faz volume demais, mano. Demais, demais. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora. Da nova sede da Comic Zone. Essa parte aqui, que vocês viram, onde vai ficar esse último estoque, também vai ter uma cama. Vai ter uma cama, um criadinho muda ali, tal. Que é onde vai ser a parte, tanto pra receber o Thiago Ferreira, quando ele vir do Canadá, né? Afinal, a editora dele também. Quanto também pra receber autores que vêm pro Brasil e às vezes não tem onde se hospedar. Então a gente tá se preocupando com isso, principalmente pra trazer esses autores, né? E eles terem onde ficar quando virem pra cá, tal. Por isso que a gente quis fazer uma casa Comic Zone. Eu vou descer aqui por fora, pra vocês conhecerem a parte onde a gente vai fazer as reuniões com os autores, certo? Tanto os brasileiros, que a gente fechou o contrato e tá fechando. Caralho, o tio tá cansado. Ainda as sequelas, né? Do Covid, mas tá indo. Então aqui, a gente tá construindo a nossa praça. Ó, vai ser uma praça. Vai ter o nome de um autor e de uma autora. Essa praça aqui, esse espaço. A gente mandou fazer a placa, tá? E ó, reforma da churrasqueira. Aqui vai ter um espaço pra bebidas, uma geladeira, uma cervejinha, né? Um suco natural pra quem gosta, uma máquina de café. E aqui vai ser as mesas pra gente fazer a reunião com os autores. Um sofazão, já comprando um sofá também. Ou seja, rapaz, tudo isso feito com muito carinho, com muito amor. Carinho aos quadrinhos. Quadrinho à nona arte, né? O carinho à nona arte, que são os quadrinhos. Aqui também vai funcionar um pouquinho da Ser o Povo, né? Um pouquinho da Ser o Povo, que a Ser o Povo é mais humilde. Um pouquinho de trabalho ali, só no Underground. Mas, a todos os Comics Owners, esse vídeo é uma divisão, né? Eu tô dividindo com vocês um pouco da emoção de estar numa nova casa. Mas, principalmente, dedicado a vocês, mano. Porque vocês sabem que eu não sou o cara de ficar com muita delonga, né? O papo é reto. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. Então, a todos vocês que estão na pré-venda com a gente. A todos vocês que assistem os vídeos do Tiago, do Comic Zone, do canal Comic Zone. Todos vocês que acompanham a gente nas redes. Sabem que por trás desse trabalho tem muita humanidade, tem muita, né? Muito talento e muita força. Fiquem tranquilos. Que os quadrinhos nacionais e os quadrinhos estrangeiros, a bibliodiversidade que a gente tá trazendo à Comic Zone, ela vai se manter ainda mais. Tá bom? É isso, rapaz. Tô feliz. Queria dividir isso com vocês. Porque não é todo dia, num país em pandemia, com um governo desse, com tudo que tá acontecendo, e a gente conseguir crescer, conseguir ir pra outra casa. E quero que vocês acompanhem. Eu trazendo os móveis, eu montando as coisas, colocando as artes originais. E quem sabe, um dia vocês também serão convidados, com certeza, pra vir aqui conhecer a casa. A casa vai estar aberta pra todo Comic Zone. Eu quero tomar um café. Vem pra cá. A toda Comic Zone. Eu quero tomar um café. Vem pra cá. Essa é a ideia. A casa aberta, com talento, com arte, cultura e muito trabalho. Que é o que eu e o Thiago temos a oferecer pra vocês. Tá bom? 2021. Graças a vocês, a nova sede tá acontecendo. Axé, rapaz. É nóis. Obrigado.